O Edivaldo já até reforçou o estoque para esse mês. A loja dele, além do atacado, também vende no varejo. E é preciso estar pronto para o aumento na demanda. É o nosso melhor período do primeiro semestre, então a gente já se prepara com os estoques. Segundo uma sondagem feita pela Câmara de Dirigentes Logistas, 65% dos goianienses pretendem presentear no Dia dos Namorados. Isso significa que o comércio local deve receber 700 mil pessoas já nos próximos dias. A maior intenção de compras é dos consumidores irem às compras agora, nessa semana e na semana que vem, semanas que antecedem o Dia dos Namorados. Poucas pessoas disseram que devem ir após a data, então realmente o lojista tem que se preparar para atender o grosso dos consumidores na semana que vem. Apesar de ser Dia dos Namorados, os casados devem ser os mais presenteados, representando 58% dos que vão receber presentes. A sondagem também mostrou que o valor médio esse ano será de cerca de R$ 150,00 por presente. E os shoppings lideram a preferência dos consumidores. As lojas de rua ficam em segundo lugar e a internet também tem a preferência dos clientes que pretendem não sair de casa. E não tem jeito, como todos os anos, as roupas lideram a lista de presentes preferidos para o Dia dos Namorados. Elas vêm seguidas de perfumes, joias, acessórios, calçados e também chocolates. O Dia dos Namorados é bem diversificado, então dá para todo mundo, todo o setor de comércio e serviços aproveitar bastante. Além das lojas, o Dia dos Namorados também movimenta outros setores, como restaurantes, bares, hotéis e motéis. Quem espera o ano inteiro por essa data, aposta num bom faturamento. A gente está vivendo um momento, digamos assim, mais normal dos comportamentos das pessoas, o comportamento de consumo também, mais dentro de uma normalidade. E com isso também a gente espera realmente um mercado mais aquecido e mais propício para o período.